Música Cerimonial, cerimonial é uma palavra que dispensa apresentação hoje porque tudo que vai se fazer hoje precisa do cerimonial para todos os eventos que acontecem o cerimonial é fundamental e a gente vai conversar com dois cerimonialistas eu estou aqui com a Amara, Amara Moraes e estou aqui com o Jorginho Medeiro eles dispensam apresentação na profissão deles e a gente a partir de agora vai conversar com eles eles vão dizer como é que é essa profissão, o que que se faz Jorginho e aí, boa tarde, é uma alegria falar contigo você que trabalha em cerimonial há muitos anos você que é uma referência no cerimonial no Piauí eu queria que você começasse falando para a gente e dizendo que profissão é essa boa tarde Mariano, é um prazer estar aqui no seu programa feliz estar com você sempre boa tarde telespectador da TV Antena 10 na realidade assim, o cerimonialista é uma pessoa que cuida da festa, resumidamente o cerimonialista ele acompanha desde o primeiro momento que a pessoa, o cliente de evento público ou de evento privado particular resolve fazer a sua festa, a sua comemoração, o seu evento o cerimonialista relativamente, entre aspas, é uma profissão até nova porque antigamente quem fazia os casamentos eram as próprias mães quem fazia a comida era a tia, o bolo, era a avó só que hoje os casamentos realmente eles tomaram uma proporção bem maior, né? se tornaram na verdade grandes eventos então uma festa, por menor que seja eu já fiz casamento para 30 pessoas mas que precisou de um cerimonial porque o cerimonialista ele é orquestra ele é o maestro ele, a gente, o fotógrafo cuida da fotografia a filmagem cuida da filmagem mas nós temos que cuidar da nossa parte e de todo o resto, né? eu acho que vocês, na profissão de vocês, vocês até ajudam a festa ficar com o custo mais barato porque vocês sabem aonde encontrar as coisas com qualidade e com preços excessivos é mais ou menos isso? olha, tem noiva que ainda teima em não contratar um cerimonial, né Jorginho? mas assim, quando a gente chega para conversar com ela a gente quer saber, porque ela tem que ser sincera com a gente quanto ela tem para gastar para aquela realidade, aquele sonho não virar um pesadelo então a gente sabe quais são os fornecedores de qualidade que podem atender a necessidade dela entendeu? então termina virando o que ela ia gastar mais ela termina economizando com a nossa orientação porque o cerimonial é o primeiro fornecedor que ela deve contratar para que tudo se encaixe para que tudo vá se moldando dentro daquele dia que será o grande sonho da vida dela comemorar faz parte da vida a gente comemora desde o nascimento até a morte em algumas civilizações então, já para continuar, me diga se faz cerimonial de enterro, de velório? de velório faz de autoridade, né? tem de autoridade, mas também tem de pessoas comuns que assim, é um momento triste as pessoas estão sem cabeça e você contrata um cerimonial que vai cuidar de todos os detalhes e você vai soltar ali bom, é, como é que se diz? saudando o seu ente querido entendeu? e o cerimonial vai cuidar de todas essas partes das flores, do lanche da hora que vai ser feito o sepultamento do missal para depois que vai ter a missa do sétimo dia para poder fazer o missal então assim são momentos da vida de alegria e de tristeza que o cerimonial também faz parte não só da alegria da alegria é bom mas da tristeza também faz parte e o cerimonialista é um operário não é uma coisa não é um glamour eu não vou estar na festa me divertindo nada disso eu sou um operário eu sou o primeiro que chega e sou o último que saio me conta pra mim um fato que aconteceu em um casamento ou em alguma coisa que você estava fazendo que você teve que de repente mudar a coisa e fazer acontecer pra festa continuar bonita o que foi que aconteceu? eu sim a noiva tinha se programado né ela comprou os espumantes e contou porque assim normalmente né espumante e coquetel quem toma é mulher então ela comprou x de espumante e x de coquetel pensando que tudo aquilo ali ia se complementar só que sete e meia da noite a pessoa do drink me liga diz que sofreu um acidente e que não ia poder ir fazer mais o casamento imagina jamais eu ia dizer pra noiva então assim claro que a gente agora o cerimonial entra pra correr vai atrás faz tudo pra poder dar festa assim Marina a gente não obra milagre mas o que tiver ao nosso alcance se a gente puder fazer a gente faz o que foi que eu fiz conta pra mim o segredo eu liguei pra um amigo graças a Deus a gente tem parceiros né quando a gente trabalha nessa área tem as pessoas que a gente pode contar então eu liguei pra aquele meu parceiro ele não pegou o casamento desta noiva porque ele tinha dois casamentos no dia eu chorei no telefone pelo amor de Deus meu amigo me salve eu comecei a chorar ele ficou nervoso aí ele disse minha filha vai lá passou a cerimônia quando der 10 horas o meu coquetel tá lá e graças a Deus e ela só ficou sabendo no outro dia porque eu tive que contar pra ela poder ir pagar né é porque quem ia pagar era ela mas no final deu tudo certo graças a Deus essa história é ótima pois é então assim o cerimonial se desdobra eu fui pegar um bolo né hoje eu não pego mais bolo porque realmente bolo é um símbolo de casamento requer todo um cuidado e é uma loucura pra levar o bolo o carro não pode tremer o carro tem que via 20 km por hora tem que ter dois além do motorista uns dois ou três profissionais dependendo do tamanho do bolo pra poder ficar ali pastorando o bolo na condução daquele bolo bom e aí eu fui pegar o bolo quando eu cheguei ela disse ó vim pegar um bolo ok tá aqui esse bolo aí eu pego o bolo e levo quando eu chego quando dá assim tipo em sete horas a Lorena Moura minha sócia chega liga pra mim e diz assim Jorge esse bolo eu disse o bolo do casamento foi o que me entregar ele foi disse não Jorge esse bolo aqui não é desse casamento não meu Deus que loucura aí eu tive que voltar na boleira pra chegar aí quando eu cheguei na boleira o dono do bolo estava lá esperando porque também esse não era o meu bolo que tava lá a boleira errou a boleira errou e teve essa troca de bolo aí sete horas da noite eu tive que voltar pra trocar o bolo fazer tudo de novo andar uns cinco quilômetros devagarzinho devagarzinho pra poder levar a sorte também é que o outro a outra pessoa dono do bolo a festa era no outro dia pela manhã e aí pra ele não foi problema foi só um espanto mas pra mim eu tive esse estresse teresina não deixa a desejar pra lugar nenhum do Brasil gente no quesito fest bons fornecedores nós temos ótimos cinegrafistas nós temos ótimos fotógrafos decoradores então assim maquiadores estilistas bem servidos de bons fornecedores aqui e estamos participando do momento em que realmente estão se valorizando esse papel esse profissional que é o cerimonialista dentro de um evento nós estamos fazendo a nossa tradição teresina é uma cidade pequena nova só tem 168 anos né e a gente está construindo isso a gente está dando costume está aprendendo costumes está valorizando os costumes entendeu então assim pra gente é muito bom ver que a cidade evoluiu com relação a essa área também de eventos não só nessa área de eventos mas em outros segmentos de produção de comércio de serviço entendeu então assim e a gente é um prazer participar desse desenvolvimento dessa formação da nossa cidade e do nosso estado papo bom companhia melhor ainda adorei estar com vocês assim é muito fácil fazer televisão assim é muito fácil fazer programa com gente boa aqui deixa eu dar um beijo hum vai um beijo ai vai aí vai ficando aí porque eu vou instalando aqui e vou continuar falando de cerimonial vai que me dá vontade de eu casar vai vai que me dá vontade de eu casar adorei fui e aí e aí Música